Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que a vontade os levará A milícia dos remidos marcha em volta Certa que vitória alcançarão Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava No lance imprevisto na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante Não nos vês com que valor combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo mesmo vacilante Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava No lance imprevisto na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar Dá depressa não vacilantes Hoje Deus te chama Para vir espelho já ao lado do Senhor Entra na batalha onde mais o fogo inflama E peleja e peleja contra o vil tentador Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava No lance imprevisto na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda, torna-se limita Mas poucos os soldados para batalhar Podem libertar as pobres almas oprimidas De quem furioso as quer traga Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava No lance imprevisto na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar Se alegrando da vitória onde também pode 馬car